Pergunta sua irmã, em nenhum momento ele lhe disse que eu sou mecânico, eu lhe falei que sou mestre. Meu irmão, você agora passou dos limites. Passamos dos limites, também nós arranjamos o carro, tiramos o motor da casa, pusemos no pneu. Passamos dos limites, passamos dos limites, passamos dos limites. Nós somos milionários, agora vamos nos sentir aqui no bairro. Para nos sentir, aprontar a o que dessa vez? Ninguém aprontou nada. Você ajudou juntos? Não, não, não. Algo que você fez. Você não está sentindo esse cheiro, cunhado? Qual o cheiro? Esse cheiro, não está sentindo? Qual o cheiro? Aqui na cidade, aqui você só precisa ter arte. Aqui na cidade, só precisa ter os artes. O vizinho vai nos sentir. Boi hoje aqui em casa. Agora, já estou. Está aqui o dinheiro. Este aqui vai na conta do mestre. Mestre, mestre, mestre. Vai na conta do mestre. Agora aqui você pega esse 300, eu fico com 500. Hã? Eu fico com 500, você fica com 300. Agora aquele mili está na conta do mestre. Agora aqui já não se preocupe. Hã? Qualquer coisa, você só correr vir falar para o mestre. Mestre. Qualquer coisa, mestre. Só correr vir. Mestre, já está. Ai, eu disse o que vocês fizeram. Não fizemos nada. Cunhada, nós vamos fazer nada. Nada, eu não acredito. Com licença? Sim. Cunhada, tudo bem? Estou bem, não sei como está, cunhada. Eu não estou bem. Como está? Já estou bem, Aguensei. Já estou a te ver que estás bem bem. Pia, tudo bem, não é? Tudo bem, não é? Agora é o quê? Tudo bem, estou a perguntar. Estás bem? Eu disse que não estou bem. Estou a perguntar. Estás bem? Eu falei que não estou bem. Eu me mando dormir. O problema dele é que não te chamam de mestre. Eu me mando com comprimido. Está bem, fala. Agora é a tua vez a falar. Vocês, eu essas brincadeiras já estou cansado com vocês. Qual? Já estou cansado com vocês. Eu vou me arrebentar hoje. Qual é a brincadeira? Vocês agora passaram dos limites. Antes, antes. Estavam ver o que fizeram? Eu sabia que fizeram alguma coisa. Fizeram dessa vez aqui. Não fizemos nada. Não fez o quê? Você, a energia já não tem na sua casa. Já não tem energia. Você não ligou a energia. Tem, tem. Antes vocês burlavam os outros. Agora burlarem na minha casa. Enganarem na minha casa. Enganarem na minha casa. Esse aqui estragaram o carro da minha irmã mais velha. Esse aqui estragaram o carro da minha irmã. Aquele carro que você se amandava a ver. Esse aqui estragaram. Minha irmã estava a vir ontem e depois entrou naquela cova. Ele parou. Esses disseram que são os mecânicos. Levaram, abriram o carro, tiraram o motor e colocaram perto do pneu. Esse. Meu marido, você é um cabuleiro? Eu não disse que sou mecânico. De bravo, chegou e me levou. Mestre, vá me arranjar carro. Ele não é mecânico, ele é mestre. Eu sabia, mas alguma coisa que aprontaram. Não. Eu já estou cansado de parecer. Nenhuma mente ele disse que eu sou mecânico. Eu lhe falei que sou mestre. Meu irmão, você agora passou dos limites. Passamos dos limites. Também nós arranjamos o carro. Tiramos o motor da caixa. Pusemos no pneu. Porque nós estávamos a ver para o pneu chovar, subir em cima do motor e sair o carro. Primeiro ponto, veja só o que fizeram. Estragaram o nosso carro. Da minha irmã. Depois burlaram o meu dinheiro. Pagou. Pagou o quê? Pagou. Aquela merda que vocês fizeram. Agora eu não quero o meu dinheiro. Agora mesmo. Quero o meu dinheiro agora mesmo. Quero o meu dinheiro agora mesmo. Eu comi sua resta de bravo. O quê? Dá lá o dinheiro rápido. Eu não preciso saber a verdade. Está onde é o dinheiro? Está aqui. Está aqui. Mestre tem. Mestre tem. Não não. Não. Ele não ganhou dinheiro. Tem. Tem. Tem mais. Tem mais outro que guardou de você para o mestre. Tem. Tem. Porra. E essa merda aqui eu vou ir queimar? Eu não. Vou te bater. Essa é a minha pasta. Ou eu queimo ou eu vou te levar para a esquadra. Não. Você não precisa de nada. Não precisa nada a coisa. Pelo menos pasta. Da próxima eu vou queimar essa merda aqui. Também. Você não é nenhum mestre de nenhuma coisa. Eu não falei que eu sou mestre. Está bom está bom. Você não é mecânico de nenhum sítio e não é mestre. Eu não falei que sou mecânico. Pararam de burlar os outros. Já te falei. Pararam de burlar os outros. Dá pra mais ver o que vai te acontecer. Também já ouvi. Andarem a fazer com a coisa dos outros. Mostra ali que você é mestre. Esse não está fácil. Foi! Pegaram o mestre, né? Ah, não pegaram ele. Vai comer o que hoje? Vai comer o que hoje? Eu não vou procurar mais dinheiro. Depois eu não vivo aqui. Minha casa é lá. Você é meu discípulo para o que hoje? Descípulo? Você não vai ser forno quando chega a coisa? É, eu só queria te cuidar de alguma casa, viste? Vai lá correr, vai lá procurar qualquer coisa. Mestre, desde quando você é mestre? Fica lá e fala, vai correr com fome até hoje. Então mestre? Qualquer coisa, aciona. Ya! Agora a pessoa com dinheiro não pode gritar. Aqui na cidade tem bandido. Bandeiro. A pessoa com dinheiro não veio receber. Eu, eu vim a receber! Ai!